João era o filho do trovão, alguém como eu e como você, que precisava de ajuda. E por que Deus deixou que os traumas, os erros, os defeitos dos seus servos e servas estivessem contidos na Bíblia? Sabe por quê? Que ali ele mostra o que a graça pode fazer a uma pessoa. E foi isso que João mais precisou em toda a sua vida, da graça de Deus para transformá-lo. E quando eu, Rodrigo, com todos os meus defeitos, pecados e vícios, olho para a Bíblia, eu vejo muito de mim naqueles homens e mulheres de Deus. Porque eles tinham virtudes, mas também tinham defeitos a serem corrigidos. Aí quando eu olho e falo, espera aí Senhor, se há espaço para eles, há espaço para mim também. E você que está me assistindo agora, se há espaço para mim, também há espaço para você.